Já tive muitas, já fui emplear Já brinquei com muitas, troquei lhe damas, mas Mas você, você, você tem o toque só teu Até procuro palavras, até procuro palavras Pra te descrever E eu tô aqui único, coisa do mundo Você me fez esquecer o toque das outras E eu teu beijo é o único, coisa do outro mundo Você me faz topar o seu com beijo de boca Você é escola, você é escola E se não há, eu sei do amor, do amor Você é escola, você é escola E se não há, eu sei do amor, do amor Não sou goleiro, mas você me marcou Quando saímos na rua, só falam chegou Você te dizem que o amor é incolor Mas baby, você, multicolor Tu só deve ser mulher arco-íris Tu devias ser bandeira em teu país Por amor Aceito lava as tuas cuecas E como todas as tuas roupas Pudei me chamar por rua Só vivo pra te agradar E eu tô aqui único, coisa do outro mundo Você me fez esquecer o toque das outras E eu teu beijo é o único, coisa do outro mundo Você me faz topar o seu com beijo de boca Oh yeah Você é escola, você é escola E se não há, eu sei do amor, do amor Você é escola, você é escola E se não há, eu sei do amor, do amor Caso contigo, nem mesmo que forem sete igrejas Oh yeah Acredite em me, love Nossa lua da meu ser real, meu será meu sete estrela Posso? Vão gostar Adiós meu amor Você é escolar Você é escolar E se não há vezes de tu amor Tu amor Você é escolar Você é escolar E se não há vezes de tu amor Tu amor